Começou. Você gostou do meu novo cabelo? E hoje o Globo Rural vem até Icu conhecer as borboletas campestas que fazem o interior de São Paulo um lugar melhor. altos ondas nebraetas e samaralans engraçado eu fumei muito e eu sou um elefante verde vou mergulhar E no dia 11 de setembro... E assim se organiza o DNA de um avatar.